Mobilidade é um desejo que todos nós compartilhamos, nos faz sentir livres, nos permite descobrir o mundo e irmos ao encontro das pessoas que amamos. Nada mudou mais nossa mobilidade individual do que o cargo. No início, ele precisava ser iniciado manualmente. A história da nossa empresa começa com a solução deste problema. Substituir a manivela por um motor de partida elétrico. Mais de um século depois, primeiro como parte da Bosch e desde 2018 como SEG Automotive, continuamos guiados pela mesma motivação. Tornar a mobilidade segura, confiável e eficiente. Em todo o mundo, você pode sentir o impacto de nossos 7 mil funcionários. Nós somos o motor de mobilidade desde 1914, que abastece hoje 300 milhões de veículos na estrada. Nós somos o motor conhecido pela eficiência e confiabilidade para as condições mais difíceis dentro e fora da estrada. Nós somos o motor para conduzir a mudança, alimentado por especialistas apaixonados, atrás do start-stop e hibridização 48 volts. Nós somos o motor com mais de 100 anos de competência em imagines para a mobilidade urbana elétrica leve, para qualquer e-drive e para tornar a mobilidade individual sustentável. Nós somos o motor para a mobilidade de hoje e de amanhã.